Rapaziada, essa aqui é a Sandy, ela é brasileira, tá? Ela nasceu na Bahia. Fala com a gente, Sandy. Um pouco de português pra eles. Boa tarde. Boa tarde. O que mais você sabe falar? Qual é seu nome? O que mais? Se você quiser fazer, você faz. Esse é muito bom. Eu sei muito. Gente, ela é do Haiti, rapaziada. Ela sabe falar cinco idiomas, que é espanhol, inglês, francês, crioulo e português. Português aprendendo. Aprendendo não, você já sabe falar. Daqui a pouco você é baiana, que eu tô ensinando as giras baiana pra ela. E o engraçado é que ela aprende muito rápido. Eu gosto de Kalalu, de Bahia. Muito bom. Eu vou trazer pra você experimentar. Eu ia comprar num domingo, só que não tinha. Então eu posso trazer pra você experimentar? Oh, sim. Claro que sim. E pro Brunel também. Essa é mentira. Eu vou trazer, eu vou trazer, eu vou trazer, confia. Eu sou de Bahia. Não Bahia. Bahia. Eu sou de Bahia. Aham. Eu sou professor. Bele. Você é professora? Professora. Professora! Eu também que é professora mala. Lembra que eu falei? Quando é mulher tem que botar o A. Obrigada, professora. Eu comentei um erro essa manhã. Eu falei obrigado. Eu não corrigi dessa vez. Não, meu professor foi muito... Era ou foi? Foi muito mal? Foi muito mal. Ou foi muito mal essa manhã? Sim. Não me ensinou nada. Obrigado, tá? Obrigada. Por nada. Tchau. Tchau. Esse aqui é o Assime, rapaziada. Nasceu na Bahia também. Esse pessoal que vocês acabaram de ver, eles são do Haiti. E eu queria meio que fazer um vídeo com eles futuramente, com eles experimentando comida brasileira. Eu acho que eles vão gostar bastante, apesar que tem muita comida que é da Bahia, que é muito parecida do Haiti. E tem muitas palavras também que é em português, que é muito parecida com crioulo. Então, vamos ver, né, o que dá. E eu também quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu comprei essa mochila aqui, que é meio que do Exército Americano, sabe? Parece, na verdade, simulando e tal. Que eu achei muito da hora. E eu gosto muito dessa temática de Exército e tal. Eu gosto muito também do tema. E eu tô de frente de uma loja que vende tudo. Tudo o que você imaginar sobre o Exército Americano. Eu queria ver se eles têm, tipo, uma tagzinha que eles fazem na hora com o meu nome. Eu queria colocar aqui Carvalho, sabe? Alguma coisa assim diferenciada. Então, aqui, ó. Nós vendemos supply militares. Então, eles vendem de tudo aqui, mano. E por quatro dólares. Como você pode ver, ó. Poupinha do Exército, shorts. Aqui algumas camisetas. Vamos entrar, né? Então, rapaziada, era isso aqui que eu tava procurando. Mas eles meio que já tem pronto. Duvido que ele vai ter um Carvalho aqui, né? Perdido assim. Não, não vai. Caraca, vai dar muito trabalho. Mas é dois dólares. Pronto, né? Ah, derrubei o Anderson aqui. Ó, tem o Anderson. Cara, tem os nomes aqui que nem se pronunciava, hein? Tá vendo aí sobrenome, né, aqui? É o sobrenome que eles colocam. Tá, de primeiro eu já achei que eu queria, né? Mas, pelo que eu vi, não tem. Então, eu vou mostrar um pouco o que tem nessa loja. Eles tem os brochesinho também, né? Que é das patentes, provavelmente. Tem bandanas. Tem mais uniformezinho aqui. Algumas bag na parte de cima. A roupa completa. Vamos vendo, rapaziada. Mano, que da hora, mano. Tem várias variedades de camisetas aqui. De diversas cores. E por 13 dólares, rapaziada. Eu achei isso aqui muito louco, mano. Pensei em levar. Mano, tem de tudo aqui, mano, nessa loja. Chegamos na parte de calças. Mano, eu acho que eu vou comprar uma calça futuramente. Eu tenho uma... Eu tenho a camiseta, mano. Que eu ganhei de um amigo meu que é do Arbonne. Que é, tipo, paraquedista do Exército Americano. Eu já tenho já. Então, só falta a calça agora. Mano, além de roupas, ele tem... Mano, ele tem de tudo aqui, cara. Até as botas. Olha isso. Literalmente. Olha que botas louca, mano. Mas é sem conto, mano. Sem dózinho. Mas ela é resistente. Aí a gente tem aqui, ó. Não sei como que chamaram isso. Casaco? Os casacos por 10 dólares, mano. 10 dólares. A gente tem aqui, ó. Os coletezinhos. Que é a prova de bala? Não. Não é prova de bala, não. É só coletezinho mesmo. Normal. Além disso, tem mais aqui, ó. Tem mais casacos. 49 dólares. Isso aqui é 100 dólares. Isso aqui deve ser algo especial. Nossa, isso aqui é duro, mano. Isso aqui é duro. Mano, tem mais coisa aqui, ó. Temos displays. Temos algemas. Tem aqui, tipo, aqueles emblemazinhos de polícia, eu acho. Temos várias, várias, várias facas diferentes. Cacetete. Um facão. Aqui, algumas placas para colocar no carro. Tem mais aqui, garrafinha de água. E todos os shippers. Cara, que louco, mano. Mano, não sei se isso aqui é uma granada de verdade ou não. Provavelmente não. Por 20 dólares. Mas, cara. É pesada, mano. Parece muito ser uma granada, cara. Que da hora. Que bagulho louco, véi. Aproveitar e mostrar isso aqui também, ó, mano. Isso coloca no rosto, como tá no exército, né. Tem uns caps aqui muito louco. E tem mais emblema aqui, cara. Nossa, eu devia ter visto essa parte, cara. Fiquei interessado agora nessa parte. Então, rapaziada. Acabei levando isso aqui, né. Escrito que é... Armin e tal. Eu achei da hora, cara. Eu não achei nada com o meu nome. Provavelmente eu não vou achar. Mas então é isso, rapaziada. Não encontrei exatamente o que eu queria. Que era o meu sobrenome. Carvalho ou Mário. Mas eu sabia que seria impossível eu achar. E eu fiquei muito tempo lá. Fiquei... Eu juro pra você. Deve ter ficado uns 10 minutos. Olhando um puro. Que eu falei, não. Meu objetivo é achar Carvalho ou Mário. Aí teve um momento. Eu falei, é Jorge. Vai, que Jorge. Duas santos. Até filho. Vai em consideração. Mas não achei nenhum desses. Mas, mano. Eu achei a loja muito da hora, tá ligado? Perência, tipo assim. Achei a loja muito da hora, tá ligado? Tem de tudo. Você pode comprar literalmente a roupa do exército americano. E, tipo assim. Meu sonho, quando era criança, era ser um soldado, cara. Não sei se já aconteceu em algum lugar. Tinha muito sonho de ser um soldado. Mas, nunca segui em diante. Nunca tive intenção. Nunca nem serviu o exército do Brasil. Imagina aqui. Mas, meu sonho, realmente, era ser um soldado americano. Ou um soldado brasileiro. Um soldado. Cara, meu sonho era isso. E eu acho muito da hora, tá ligado? Mas, é isso, rapaziada. Vamos pra casa. Vamos ver o que a gente gera lá. Bom dia, rapaziada. Como vocês estão? Ai, pelo amor de Deus. Agora é assim. Você acostuma. Você acostuma, bebê. Não quero mais sair com velho. Quem mandou você ser aquela menina lá da Disney, lá. Que tem o arco e flecha. A valente. Esse aqui é o Brunão, rapaziada. O rei do cassino. É, eu sou aparente. Você é meu curso. Brunão. Então, rapaziada. Hoje a gente veio almoçar, né? Porque eu não vim tomar café nesse lugar, não, mano. Café da manhã, não. Eu vim almoçar. São uma hora da tarde. Eu vou tomar café da mesma. Por quê? Porque é sábado. Não, não é porque é sábado, não. Ah, você acordou cedo. A gente acordou tarde. Eu acordei às sete. Na hora que eu recebi a ligação. Temos acesso pro Mr. Olympia. Eu fui. Só isso. Eu fiz o que você já não sabia. Você acordou às sete com... Não, eu acordei com a ligação. E eu dei um pulo da cama. Então, rapaziada. A gente chegou aqui agora. Vamos ver se a gente vai sair com alguma coisa. Porque eu tô com muita fome. Eu não comi nada, cara. Até agora. A gente fala no estandose. Isso. É. Tá? Eu acho que é agora que a gente quiser entrar. Isso aqui é uma lojinha? Pensei que você tinha algum talento, Bruno. Mas passou direto. É, rapaziada. Não foi dessa vez que eu fui experimentar um café da manhã. Não sei aonde. Não sei falar o nome de você aqui. Cracker. Cracker Brown. É, rapaziada. Eu tô quieto. Me conte como que tá a vida de vocês. Faz três meses que eu não vejo vocês. Tô aproveitando o espaço pra divulgação. Tem um carro ali, ó. Super em condição. Top. Andando. Liso. Não tem um probleminha o carro. Quem quiser, com cinco mil aqui agora, tamo veneno. Agora. Chega aí. Só pagar e levar. Sai dirigindo. Bom dia, rapaziada. A gente tava aqui, né, como sempre, usando o meu computador, trabalhando, fazendo as coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Surgiu uma brilhante ideia, cara. Eu tava aqui, né, no Google, procurando passagem. Mano, eu sempre tô procurando passagem pra algum lugar, alguma coisa bem barata. Aí surgiu uma ideia assim na minha cabeça. Fluiu assim do nada. Por que não? Comprar uma passagem do Brasil pra cá. Por que não trazer alguém do Brasil pra aqui, pros Estados Unidos? Por que não fazer uma surpresa pra Suelen? Trazer o irmão dela e a cunhada dela? Sendo que é aniversário da cunhada dela. E vai ser uma surpresa maravilhosa. Faz muito tempo que ela não veio eles dois. Porque eles moram no Brasil. O restante da família dela mora ou aqui, nos Estados Unidos, ou no Texas, que também é nos Estados Unidos, ou em Portugal. Mas, a maioria das vezes, eles tão aqui. Então, os únicos que ela não veio há muito tempo é essa cunhada e o irmão. Eu tive uma grande ideia de vamos comprar uma passagem pro irmão e pra cunhada pra vir pros Estados Unidos. Eu vou ligar pro amigo meu, que é o GG, e ele vai me ajudar a comprar essa passagem pra cunhada e pro irmão dela. Vou ligar agora pro irmão e pra cunhada dela pra eu descobrir se eles têm interesse dessa minha ideia louca. De fazer uma surpresa pra Suelen, um negócio assim inusitável. E depois disso, eu vou ligar pro GG e ver como que a gente pode tá fazendo pra comprar essa passagem. Normalmente, eu compro essa passagem sempre que eu vou fazer alguma viagem. Ou com o Edu, ou sozinho, ou com a Sussu, ou com alguém. Anyway, eu gosto muito de comprar essa passagem com o GG, porque, mano, facilita muito o meu tempo. GG sempre acha essa passagem muito barato, mano. Não sei o que o GG faz, mas, mano, ele sempre acha essa passagem muito barato pra mim. E todas as viagens que eu sempre fiz, foi com o GG. Então, vou ligar aqui pra ele também. Assim que eles me confirmarem se eles podem vir ou não, eu ligo pro GG e falo GG, preciso de uma passagem agora. Duas passagens pros Estados Unidos. Vamos lá. Se eu conseguir a mais barata, pode eu comprar. Então, é isso. Vamos ver se eles vão querer vir. E vamos ver se o GG consegue uma passagem muito mais barata do que 1.200 dólares. Porque aí já tava falhando o meu plano aqui já. Já tá fazendo muito caro. Vê esses dois, dá 2.400 dólares. Cara, eu não sei quanto dá e 100 reais, não. Deixa eu ver quanto que dá e 100 reais. Só pra... só pra... só pra ver. Minha nossa senhora, rapaziada, dá 6 mil reais lá no Brasil. Então, rapaziada, estou aqui com o GG já. Ele vai me ajudar a comprar a passagem. Infelizmente, só vai vir a cunhada dela. E o GG falou pra mim que ele vai... consegue uma passagem muito maior que aquela de 6 mil reais. GG, você acha que a gente consegue uma passagem menos de 6 mil reais, cara? Mário, como todas as vezes, você sabe que a gente tem preço imbatível, né? Ah, sem dúvida. Esse negócio aí... é facinho pra mim, meu velho. Sabe que comigo não tem essa história. Preta comigo. Então, pronto. Eu já te passei as datas certinho aí. Então, sei como me consegue a passagem, né? Certinho. Tranquilo. Só vou dar uma conferida aqui e eu te respondo lá aí pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho, no máximo 15 minutos. Fechou, então. Fechou. Valeu, GG. Você é o cara, mano. Não, é sério, rapaziada. Sempre que eu compro passagem, todas as viagens que eu fiz foi com o GG, mano. O GG sempre me ajudou, cara. Mano, você não está entendendo? Ele sempre consegue passagem muito barata. Valeu, GG. Valeu mesmo pela ajuda. Valeu, meu velho. Um abraço. Então, é isso, rapaziada. O GG já está comprando as passagens. Ele falou que eu ia conseguir muito mais barato. Espero que sim. E é isso. Então, vamos tentar fazer essa surpresa para a Suelen. Galera, eu vou mostrar sim que se eu abrir aqui vai ter muito... O GG me mandou aqui já. Passagem da Bianca ida. Passagem da Bianca volta. Belice de seguro de viagem e certificado de alguma coisa. Então, ela vai ficar do dia 3 ao dia 22. É isso, rapaziada. Chegou o dia da surpresa. Vamos lá, né? Vamos buscar a cunhada da Suelen. Ela está chegando daqui a 10 minutos. Estou indo aqui para o aeroporto. Estou no meio do caminho. Falei aqui no Aula para abastecer, né? Precisava abastecer o carro. Estava na reserva, enchia o tanque. E também comprei alguma coisa para eu tomar, né, mano? Porque eu estava com muita fome. Só que eu não posso comer qualquer coisa, né? Como eu falei para vocês, eu estou de dieta. Mas hoje vamos tentar quebrar a nossa dieta porque não dá para a gente comer. Porque a gente está na rua. E eu estou meio que atrasado. Eu sempre estou atrasado, cara. Eu tenho que parar disso e ficar atrasado, mano. Um dia eu consigo não me atrasar, cara. Olha, rapaziada. Ela acabou de chegar aqui, ó. Ih, como ela vem? Chegou. E aí, como foi a viagem? Chegou maravilhoso. GG, obrigada por esse atendimento diferenciado. Você fez toda a diferença. Obrigada de verdade. Está cansada? Muito. Exausta, porém feliz. Um perrenguinho, né? Por causa desse negócio desse atraso do avião. Mas deu tudo certo. Mas você estava na área VIP, né? Tem que lembrar essa parte. Porque o GG deixou você na área VIP. Na área VIP. Eu pensei que você tinha pago a área VIP, mas parece que não, né? Não, a área VIP é cartão de crédito. Você é 6 Bank. Aí você, quando tem o cartão, você usa ela. Que da hora, mano. Foi muito bom quando eu cheguei lá. Uhul! Só gostei. Eu falei, gente, como assim? Tudo maravilhoso. E olha, eu vou falar pra você. Mesmo com essa questão aí da companhia, né? De ter que alterar o voo. O GG deu um suporte. Ele entregou. Superando minhas expectativas. De verdade. Quando eu pensei em mandar uma mensagem pra resolver, ele já tinha resolvido tudo. Eu estava se resolvendo já. Com certeza. Isso fez a diferença. Porque eu cansada. Enfim, em trânsito. Mas, graças a Deus, como eu falei. Desde o início, ele começou a me assessorar. Desde o momento que ele cotou as passagens, até o último momento que foi a minha chegada. Essa conexão que eu fiz, mudando a passagem. E tô aqui. Então, vamos lá fazer surpresas. Vamos embora. Agora. E por favor, né? Você vem sem descansar. Gente, acaba muito de chegar aqui na casa da Sussur. Já pensou? Ele começa a... Sei lá, mano. Toma um susto. Ninguém tá esperando você. Como assim? Como? Sabe porque eu tô viajando... Tá pesado. Você quer que eu te ajude? Não, deixa eu falar. Sabe porque eu tô viajando algumas horas? Pica. Gente, ela tava me contando aqui o esperrengue da viagem dela. Foi um esperrengue bom, né? Foi, foi que bom. Três horas de atraso. Tirando isso. Tá viajando por dois dias seguidos. É, tudo sob controle. Cheguei, cheguei bem. Isso que importa. Deixa eu te ajudar, né? Vamos fazer parou. Vai lá. Vai abrir na porta. Calma, calma. Tem que botar assim, tem que botar assim. Família, cheguei! 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 Eu acho que ela tá dormindo, ela não desceu Não, a gente vai acordar Como assim? Cheguei Como assim? Cheguei É, agora eu trouxe uma pessoa pra te convencer pra Disney, pronto Encerrado o assunto, é isso Amanhã Cheguei Ai, muito feliz Amor, então, já vim negociando com a Bianca a viagem inteira Foi uma surpresa pra você Espero ter gostado, você gostou dessa surpresa Adorei, adorei Você gostou mesmo? Amor É pra gente, é pro meu neném É pra você ficar meio estressado, porque você tá estressado que tem uma prova final da faculdade Eu tô falando que isso não é agora Sério? E agora você tá mais tranquila? Tô Vamos aproveitar? Nosso final do ano? Vamos Promete? Sim, que eu aproveito Então, rapaziada Ela prometeu aqui em vídeo Que ela vai comprar o passe da Disney anual E vai ter da Disney e da Universal O anual dos dois Não, calma Você já prometeu, tá em vídeo Vamos dois, aí eu não sou rica Você vai ter que pagar o ticket O ticket é a entrada, cara Pensa assim É, mas é só o ticket, acabou, né? Mas é Não vai ter que pagar todo mesmo Você que sabe Na suas mãos Hollywood amanhã, tá? Já procura aí pra comprar Ah, olha ela Já tá aqui, ó Transferindo o salazinho dela O iPhonezinho dela novo Um chique todo, hein? E foi muito legal Porque a senhora não vai botar a sua senha É só você... Tipo, é tipo um QR Code, né? Scanear Fazer assim E pronto Ele já sabe Quem sou eu Mas era assim Já faz tempo Me deixa Deixa eu te contar Eu vou pegar o iPhone 15 também Por quê? E eu vou pegar o Pro Max Você vai pagar como? Rodando bolsinha? Atmobile Então o que aconteceu, rapaziada? Eu tenho duas contas de Atmobile, né? E eu pago 150 dólares por mês Sabe disso, né, vida? Pago 150 dólares por mês Duas contas de celulares? É, e um celular Que é isso que eu tô usando agora Só que Eu, mano Eu pensei Eu, mano Eu, mano Eu, mano Eu, mano